O Senado aprovou o projeto da reforma tributária, uma série de mudanças na forma como pagamos os impostos. Entre as principais medidas estão a junção de cinco impostos em apenas um e a isenção de tributos para produtos da cesta básica. A proposta agora volta para a Câmara dos Deputados, porque o texto foi alterado. A expectativa é que a aprovação final na Câmara aconteça ainda neste ano. Depois disso, a reforma fica oficializada como uma emenda à Constituição Federal. Será a conclusão de um processo que vem sendo debatido há pelo menos três décadas no Brasil. Mas o que efetivamente muda com a reforma tributária? Eu sou André Bernat, da BBC News do Brasil em Londres, e te explico em cinco pontos as principais mudanças que vão afetar as empresas e também o seu bolso. O maior objetivo da reforma é simplificar o complicado sistema tributário brasileiro. Isso vai ser feito com a extinção de cinco impostos sobre o consumo de bens e serviços. Eles são o PIS, a COFINS e o IPI, que são impostos federais, e também o ICMS e o ISS. Esses cinco vão dar lugar ao imposto sobre o valor agregado, mais conhecido como IVA. O IVA já é adotado em mais de 170 países. A alíquota padrão do novo imposto ainda vai ser definida, na fase de regulamentação. No início de novembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estimou que esse valor pode chegar a 27,5%. Isso faria do IVA brasileiro o mais alto do tipo no mundo. O governo diz que o percentual vai compensar as perdas de arrecadação com as exceções previstas na reforma. Mas como o IVA funciona? Ele é cobrado sobre cada operação com mercadorias e serviços. Mas o imposto pago em cada parte do processo gera um crédito que é descontado na etapa seguinte. Vamos usar como exemplo a cadeia de produção de uma peça de roupa vendida em loja. Para simplificar, a alíquota do IVA nesse exemplo será de 10%. Um agricultor vende o algodão por R$ 55 a uma tecelagem, já incluído o tributo nesse valor. Assim, dos R$ 55 pagos pela tecelagem, R$ 50 vão para o agricultor e R$ 5 para a Receita Federal. A tecelagem, então, transforma o algodão em tecido, que na sequência vai ser vendido para uma fábrica de roupas por R$ 66, sendo R$ 60 pelo tecido e mais R$ 6 pelo IVA. Mas a tecelagem desconta desses R$ 6 os 5 pagos na etapa anterior, quando ela comprou o algodão. Ou seja, na prática, o valor repassado ao fisco nesta fase vai ser de R$ 1. E assim segue na etapa em que a fábrica de roupas comercializa a peça com o lojista, que depois vende ao consumidor final. É preciso dizer que esse consumidor final paga, além do preço do produto, os valores do IVA cobrados ao longo de todo esse processo. Muitas críticas foram feitas à permanência de uma alta tributação sobre o consumo, mesmo com as mudanças aprovadas. Mas os defensores da reforma dizem que a carga tributária seria muito maior no modelo anterior, e que o novo imposto elimina a incidência de impostos em cascata, um dos problemas históricos do nosso sistema tributário. O IVA brasileiro vai ser um IVA dual, dividido em duas partes. A CBS, de competência federal, que vai substituir os atuais PIS, COFINS e IPI. E a IBS, de competência de estados e municípios, que substituirá os atuais ICMS e ISS. Outra novidade é que a cobrança de impostos vai deixar de ser feita no local de produção de um bem ou serviço, e passará ao local de consumo. Essa mudança tem o objetivo de dar fim à chamada guerra fiscal, quando cidades e estados dão benefícios tributários para atrair empresas. Após a reforma, haverá uma alíquota padrão de imposto, e outra reduzida para atender setores como a saúde. Mas essa alíquota geral ainda vai ser definida por uma lei complementar após a aprovação da PEC e da reforma tributária. Uma segunda novidade da reforma tributária é o imposto seletivo, também conhecido como o imposto do pecado. É uma espécie de sobretaxa, que poderá incidir sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Dois exemplos são os cigarros e as bebidas alcoólicas. A reforma tributária prevê ainda a criação de uma cesta básica nacional de alimentos, cujos itens como arroz, feijão e outros serão isentos de impostos. Os produtos que vão compor essa cesta também ainda vão ser definidos por uma lei complementar. Haverá ainda uma cesta estendida com outros produtos, como carnes e itens de higiene pessoal e limpeza, que terão desconto de 60% nos tributos para consumidores de baixa renda. Esse desconto será concedido através da devolução de impostos, chamada de cashback. A população mais pobre também terá direito ao cashback para o imposto cobrado na conta de luz e no gás de cozinha. Uma quarta novidade trazida pela reforma é a criação de uma tributação específica para serviços prestados por profissionais liberais, como advogados, engenheiros e contadores, equivalente a 70% do valor da alíquota geral. Diversos outros setores receberam tratamento especial na reforma. Educação, saúde, equipamentos médicos, serviços de transporte coletivo, insumos agropecuários, atividades culturais e muitos outros. O problema das exceções é que elas acabam resultando em uma alíquota mais alta para os demais produtos e serviços, o que é necessário para que o governo não perca a arrecadação. Por fim, o último ponto importante para entender a reforma é o tempo de transição, que é bastante longo. A transição para a unificação dos tributos vai durar sete anos, de 2026 a 2032. Isso significa que somente em 2033 o novo modelo vai estar totalmente implementado. Já a migração da cobrança de impostos da origem para o destino, isso é, dos locais de produção para os locais de consumo, vai durar 50 anos, de 2029 a 2078. A ideia dessa transição longa é dar tempo para os estados e municípios se adaptarem, sem que haja perda de arrecadação. Mas críticos à proposta dizem que isso pode dar brecha para que a guerra fiscal não chegue ao fim tão cedo. Então com isso eu fico por aqui. E você, o que achou das mudanças trazidas pela reforma tributária? Conta aqui pra gente nos comentários. E siga acompanhando nossa cobertura por aqui, nas redes sociais e no site bbcbrasil.com. Obrigado e até a próxima.